Fala galera do canal, segue o jogo belezeira antes de começar esse vídeo, mano, já se inscreve no canal e vamos rumo a 2 milhões de inscritos. Lembrando galera, batendo 2 milhões de inscritos, eu vou raspar a cabeça o Bolívia vai platinar o cabelo dele, o Aladinho vai mostrar a crush dele e o produtor vai pintar o cabelo dele então se você quer ver tudo isso, cara, todos esses desafios, já se inscreve no canal até o dia 1º de julho pra gente bater 2 milhões de inscritos. Lembrando, já segue o Instagram de todo mundo que tá aparecendo aqui embaixo também, galera vai aqui embaixo, é o Instagram do Aladinho tá aparecendo aí embaixo, o Instagram do Bolívia também tá aparecendo aí embaixo o Instagram do Sego Jogo, vamos lá bater 100 mil seguidores lá no Instagram do Sego Jogo também, galera tá aparecendo aí embaixo também, o meu Instagram também tá aparecendo aí embaixo se você quiser me seguir, cara segue todo mundo aí, deixa muito like nesse vídeo e eu vou falar o que vai ser o vídeo agora vocês estão vendo isso aqui nas minhas mãos, cara o que que é isso, cara? dá pra adivinhar, né? Só de olhar assim cara, é uma bola, cara uma bola que foi mandada pra gente pelo canal Curiosidades da Bola canal muito top cara, o canal que tem conteúdo, o canal que mostra tudo sobre Curiosidades do futebol, cara pra fora do Brasil eles vão em todos os lugares que você imaginar então se você gosta de ver lugares diferentes você gosta de ver estádios de futebol gosta de entrevista, mano o canal é top, então já desce aqui embaixo no primeiro link da descrição e já se inscreve no canal Curiosidades da Bola lembrando, vai ter 10 mil inscritos lá no canal Curiosidades da Bola eles também vão sortear uma bola lá no canal deles pra vocês, pra todo mundo então já vai lá e coloca hashtag bola segue o jogo que vocês vão estar concorrendo aí a uma bola quando bater 10 mil inscritos lá no canal Curiosidades da Bola e galera, eu estou aqui com esse presente, cara que eles mandaram e está embrulhado pra quem, mano? pra quem que é esse presente, hein? esse presente, galera, é pro Alamito cara, eles mandaram especialmente pra ele e eu vou estar entregando esse presente pro Alamito, cara e vamos ver qual vai ser a reação dele ele deve estar pra chegar aí já, galera na hora que ele chegar eu vou estar entregando esse presente pra ele e eu vou estar testando também junto com ele, cara eu vou no gol ali pra ele ele vai chutar a bola em mim pra testar como que a bola é, fechou? então vamos fechar o vídeo por aqui na hora que ele estiver chegando a gente volta, fechou? galera o Aladinho está chegando ali já, mano então vamos lá entregar esse presente pra ele pra ver qual vai ser a reação dele e aí, Aladinho? beleza? demorou um pouquinho pra chegar hoje? beleza ou não? preparado pra gravar o vídeo de hoje? mas hoje é um vídeo diferente, cara um presentinho pra você Aladinho, eu tenho um presente pra você aqui espero que você goste, cara e foi mandado pra você pelo canal curiosidade da bola da bola curiosidade da bola o cara é profita, o cara é da hora pode abrir, cara, um presente pra você e vamos ver o que você vai achar de presente aí, cara eu sei que é uma bola que você queria muito, muito você já sabe que é uma bola é, você já viu que é uma bola olha que bola que é ah, louco, velho é, é, é olha a coisa dessa bola, não só de olhar eu já vi, já nossa ah, mano, olha isso, velho caraca, galera não, linda galera é linda olha os detalhes mano galera é linda, mano a bola muito linda foda, mano não olha os detalhes lá, linda mano só, vamos testar ela bora testar chutar aí, eu vou no gol galera, ó e agora aproveitando que o Bolívia acabou de chegar aqui, ó Bolívia vai no gol eu vou na câmera aqui pra filmar e pra testar olha lá, o Bolívia vai no gol ele não gostou muito pode ver que ele nem veio falar com a câmera porque ele não gostou do Aladinho ter ganhado a bola e ele não vai fazer o que, né vamos lá pode ir ó ó aaa 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 moleque E aí 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 Moleque Não, mas foi graças a bola, a bola é boa, né? A bola ajudou, né, cara? Uma bola de qualidade Olha o golaço que o cara me fez, velho Não Não, pode parar Não, velho Que golaço De qualidade, velho Galera, só uma coisa que eu vou falar pra vocês aqui Que nem o Aladim Nem ninguém tá sabendo, cara Eu Injetei Super tônico dentro da bola, mano Então aquela bola, mano Ela tem super tônico dentro dela Então você pode ver que ela vai ficar diferente Vocês já viram o golaço que o Aladim fez aí, mano? É graças ao super tônico que eu injetei dentro da bola, mano Então, velho, tá louco, velho Tá muito louco O super tônico tá dando resultado já E vamos ver o que vai dar aí Mais pra frente nos próximos chutes do Aladim Lembrando, mano Eu coloquei, sabe onde você coloca o biquinho Pra encher a bola? Então lá dentro eu enchi de super tônico Coloquei um pouco de super tônico lá dentro pra ver o que ia dar, mano Então, a bola tá foda, mano A bola tá muito da hora Eu achei que funcionava só com pessoa Mas eu tô vendo que funciona com a bola também, cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nossa Caraca Não, e parece que tem até um negócio diferente nessa bola, né, velho Eu tô jogando pra ela Tô fazendo assim Parece que tá tendo vida Sozinha essa bola, velho E aí Olha lá, cara Não Ó, o cara não consegue nem acompanhar a velocidade da bola, velho Cara, vocês estão percebendo que a bola tá com um efeito, mano Tá com algo diferente Olha só Olha só O Alaguinho tá pegando um jeito da bola ainda Porque chuta ela pra um lado e ela vai pro outro Olha só que efeito, mano, que essa bola tá pegando Olha só Nossa, mano Caraca! Sem chance para o goleiro. Cara, está arrebentando tudo já também. Cara, olha o rebote. Olha o rebote, hein? Meu Deus, olha só. De novo, olha o rebote de novo. Que bom, a bola parece que tem mais pressão. Não, tem efeito, cara. Tem efeito. Vai, última oportunidade. Vai, vai, vai. Vamos ver, hein? Vamos ver. Mostra. Vai, o rebote. É, machucou a mão do Bolívia lá. Temos visto isso. Golaço. E acabou. Caraca! E acabou. E aí, o que você achou da bola? Hoje não, ela dá muita pressão. Tem alguma coisa diferente nela, parece? Vamos ver. Vamos ver se eu der um esqui que bom. Ela é muito pedra, né? Basta mesmo a pessoa da pressão. A cara ali, pela frente que eu fiz. Abre. Abre. Abre, a gente. Vai, Fabiola! Vai, ó. 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 a bola do mundo, eu só quero juntar com essa bola, eu não chuto mais com nenhuma daquelas bolas, só com essa, porque essa aqui é boa, ela dá uma pressão muito boa, sabe, você chuta em um lugar, ela vai pro outro, ela é mágica essa bola, essa bola eu vou levar pra minha casa.